Olha, um grupo de amigos tem se mobilizado para ajudar um atleta de Três Lagoas que precisa competir no Pan-Americano Escolar e Universitário de Xadrez, que acontece na próxima semana em Maceió. É o jovem Arthur Neres que precisa dessa ajuda. O Israel Spindola tem os detalhes. Pois é, exatamente. O Arthur Neres, esse menino de 14 anos, um grande estudioso do Xadrez, é assim mesmo que é tratado. Os atletas deste esporte precisam participar do Pan-Americano que acontece em Maceió. Sobre este assunto eu falo agora com o Rodrigo Oliveira, que é o técnico do Arthur Neres. Um pouco da história do Arthur e as últimas conquistas que ele teve no Xadrez. O Arthur Neres tem 14 anos. Ele é o atual campeão do estado de Mato Grosso do Sul. Recentemente, nos três últimos anos, ele vem ganhando tudo, sendo destaque no âmbito estadual, inclusive também nacional. Esse ano ele vai de novo novamente para o brasileiro. Só que agora, o evento maior é o Pan-Americano, que ele conseguiu a vaga, ele classificou. Então ele vai representar lá o Mato Grosso do Sul. Só que precisa de apoio. Nós tínhamos o apoio do poder público, só que infelizmente, em algumas situações, ele não conseguiu. Então agora o que nos resta é a parceria de empresas, de amigos, de familiares, de professores aí, para estar ajudando nessa viagem para encaminhá-lo para lá. Agora, Rodrigo, essa ajuda que viria do poder público foi suspenso, mas vocês estão correndo atrás aí para ver se consegue remediar tudo isso. Ah, sim, não. Com certeza. Os pais estão bem ativos, tentando resolver. Mas é que está muito em cima da hora, né? Então o Pan-Americano já é semana que vem, de 12 a 17 de setembro. Vai reunir aí quase 5 mil pessoas, 5 países diferentes. Então vai ser um evento grande. Alô, Rodrigo, como é que faz para ajudar aí o Arthur Neres a embarcar para Maceió e participar deste Pan-Americano? Vamos lá, então. O Arthur, ele vai ser acompanhado pelo pai. Então, assim, tem os gastos das passagens, das inscrições, das hospedagens, da alimentação. Então vai ser no PIX do pai dele. Vou falar aqui devagar para vocês anotarem aí e também poderem nos ajudar. Então o PIX é no contato, no número de telefone 981-43-4017. Novamente, 981-43-4017. Qualquer valor que se sentir aí, disposição a ajudar. Esse PIX está no nome do Claudinei, que é o pai dele. E com certeza vai dar tudo certo. A gente, um somando, vamos encaminhá-lo lá para o tão sonhado Pan-Americano, né? Que o evento vai ser um momento histórico para ele também. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado aí pelas informações. Então tá aí. Se você puder ajudar aí este jovem atleta, o Arthur Neres, de 14 anos, né? Poder viajar até Maceió representando o Mato Grosso do Sul. Ajude, faça aí a sua contribuição. Volta aos estúdios.